Bem-vindos ao Encontro Marcado desta semana. Um encontro marcado um pouco diferente desta semana. A gente vai conversar durante toda a semana com os integrantes da banda Verso Inverso, uma banda de pop rock aqui do Vale dos Sinos, que vai estar comentando com a gente o início desse belo projeto, as pessoas que fazem parte deste projeto, as composições próprias, os projetos que já aconteceram e o que vem por aí. E, é claro, a gente vai conhecer um pouco dos clipes das músicas próprias da Verso Inverso a partir de agora, no nosso Encontro Marcado desta semana. Bom, a Verso Inverso surgiu com uma amizade muito forte. O Gabriel é, considera um irmão para mim. A gente já vinha há anos tocando com a Mundo Y, eu e o Rafael. O tempo foi passando, a Mundo Y, ela foi se dissolvendo, né? Os integrantes foram saindo, seguindo o seu caminho. E eu disse para o Gabriel, Gabriel, a gente tem que continuar essa paixão pela música. A gente tem todo um trabalho juntos, vamos continuar. E a gente queria dar continuidade, fazer uma nova roupagem. Então, mesmo que estávamos naquele momento só, eu e o Rafael, a gente decidiu fazer algo novo. Damos um novo nome para a banda. Até o nome, Verso Inverso, surgiu assim, ó. Pai, o nome da dupla, da banda? Bom, Verso Inverso, a gente é diferente do outro, né? Então, ficou Verso Inverso. Tínhamos muitas músicas autorais. Uma das músicas até, que era a mais nova, chamada Força Celeste, uma música que é bastante emocionante, a gente planejou fazer o primeiro videoclipe da banda. E para isso, a gente convidou o Márcio Harf a participar do clipe com a intenção de ele participar da banda também. Foi um convite com esperança que ele desse a gostar da ideia do projeto. E foi um clipe que deu uma repercussão excelente, assim, uma energia muito boa para a banda, muitos elogios, assim, nos surpreendeu por a gente não estar nas rádios, nas mídias sociais, assim, ser um projeto inicial. E dali para diante, então, foi a Força Celeste que deu a força para a banda continuar e ter a certeza que nós estávamos no caminho certo. Em seguida, o Lene foi que entrou em contato comigo pelo Facebook e pediu para fazer parte do grupo. Eu já conheci o Lene, um baita músico, e com certeza agregou. Em seguida, então, concluindo e fechando, veio o Chico Pereira nas guitarras, voz, e também agregar nessa família hoje, que é a Verso Inverso. A gente está junto até hoje, e a gente é uma família mesmo, a gente tem um carinho um pelo outro, respeito, mas com um foco profissional, querendo viver disso, né? Meu coração se acalmar Do teu lado e só do seu lado, então No Encontro Marcado de amanhã, nós vamos destacar com cada um dos integrantes como é participar desse projeto. É a Verso Inverso participando conosco do Encontro Marcado que volta amanhã. E aí E aí E aí E aí